Eu vou repetir mais uma vez, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vai vir pelo amanhecer. Ei, ainda que a figueira não floresça, e não haja frutos na vide, e o campo não produza mantimentos, e o currais não haja gado, ei, todavia eu me alegrarei em ti. Alegrei, vou me alegrar, vou me alegrar, a coisa tá difícil, mas eu vou me alegrar, a coisa tá apertada, mas eu vou me alegrar, não tenho nada o que comer em casa, mas eu vou me alegrar, tô quase separado, mas eu vou me alegrar, só quem vai se alegrar, levanta essa mãe pro céu, dá um salto nessa cadela, porque vai se alegrar.